Quanto vale não ficar só? Quando o que mais se quer é só? Conversar, gargalhar e até brigar Quanto vale o telefone tocar? Quando o que mais se quer é falar? Tudo ou nada com alguém Talvez fique tudo bem Um valor igual ao teu não ter Como o sol e a lua e o vento na rua É impossível viver só Como a água na chuva A semente e a uva Como posso ver? Como posso aprender? Sem alguém pra me dizer Amor, aqui estou Pra você Pra você Quanto vale algo bom sentir? Quando o sol É impossível viver só Como a água na chuva A semente e a uva Como posso ver? Como posso aprender? Sem alguém pra me dizer Amor, aqui estou Pra você E se o nosso céu Desaparecer O amor de Deus O Pai Repose Como o sol e a lua E o vento na rua E o vento na rua É impossível viver só Como a água na chuva A semente e a uva Como posso ver? Como posso aprender? Sem alguém pra me dizer Amor, aqui estou Pra você Pra você Amor 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 And the first time you touched me I felt love And after all this time You're still the one I love Looks like we made it Look how far we've come up, baby We might have took the long way We knew we'd get there someday They said, I bet They'll never make it But just look at us holding on We're still together Still going strong Still, you're still the one I love You're still the one I want The only one I dream of You're still the one I kiss Goodnight Ain't nothing better We beat the odds together I'm glad we didn't listen Look at what we would be missing They said, I bet They'll never make it But just look at us holding on We're still together We're still together Still going strong Still, you're still the one I love You're still the one I want You're still the one I want You're still the one I want The only one I dream of You're still the one I kiss Goodnight You're still the one I want 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 I'm so glad we made it Look how far we've come, my baby